Prepare-se, porque ele chegou, o DJ que toca o que você gosta de ouvir, DJ Levy. Não o melhor, mas o incomparável, trazendo e inovando o que há de melhor em música eletrônica. Olha, tudo se renova, que o mundo tá faltando, onde você tá agora? Enquanto o mundo pega fora, onde você tá agora? Enquanto escreva minha história, onde você tá agora? Enquanto o mundo pega, e só os loucos sabem, só os loucos se sentem. Então, por cá, viagem, deixa entrar a mente, deixa o coração acentu-me, que o velho está por mim, que nada acaba por aqui. Somos imortais do fim. E só os loucos sabem, só os loucos se entendem. Então, por cá, viagem, deixa entrar a mente. Tô atrás do cast, tô atrás do meu jean, tô fazendo as trecas, tô fumando meu green, vivendo sem estresse, do jeito que eu sempre quis, mantendo a humildade, me buscar não ser feliz. Então, olha em minha falta, que já me amelhora, que o mundo tá faltando, onde você tá agora? Tudo se renova, que o mundo tá faltando, onde você tá agora? Enquanto o mundo pega fora, onde você tá agora? Cê é louco, cachorro? A mina não aguenta não, caralho!